Galera, o cachorro tá assistindo TV, galera, nem pisca, rapaz do céu, nem pisca na TV, vou mostrar muito TV aí que é, o YouTube é perigo restringir o vídeo. Vamos ver, ó, rapaz, cachorro, cachorro aqui não brinca não, isso é novela, olha a hora da novela, ele foi a maior pisir aqui, o cachorrinho aqui foi a maior pisir a hora da novela, ele tá aqui, ele vai descer pra cama dela, solta o... Ó, ó... Tá assistindo novela, Chaqueiro? Chá, Chá, tá assistindo novela? Ah, você tá ficando uma noveleira, hein, Chá, Chá. Tá, ó, pisca pelo menos. Peço que eu não... Eu gravei, gravei pra mostrar pros seus inscritos lá no YouTube, lá, que você possa, tu ser uma noveleira. Ó, ó, nem pisca. Por, tu assisti TV.